E aí E aí Eu percebi que são muito espertinhos Que tá o jogo mais desafiado Hoje à noite ninguém dorme E quem dormir Ha 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 Gente, isso é meu closet Isso é seu closet A máscara tá em cima da cama A máscara tá em cima da cama Não Olha ali Oi gente Tamo fazendo café Pra todo mundo Você que tá pronto já então toma Alguém mais quer café? Ó, vocês não estão entendendo nada No caso Máscara, sei lá o que que seja Aquele ser misterioso Diz que a gente não pode dormir Então no caso a gente tá fazendo café Pra ver se fica acordado Tudo bem que por enquanto né Não tá tão difícil não Ué Se a gente dormir Que susto Acho que eu tinha ouvido alguma coisa Se a gente dormir exatamente O que pode acontecer Se a gente dormir Não, a gente tem que ficar acordado Mas será que ele vai aparecer de novo Igual daquela vez? Por quê? Não sei Fica aí a dúvida no ar A outra sempre com O negócio que ela carrega As meninas na verdade elas já estão resistindo ao sono né Tem essa parte A gente Né, porque elas dormem cedo Que elas acordam cedo As acordam de 7 da manhã Cadê gente que deu problema na tomada Gente, hoje eu te vou utilizar a peça Gente, agora pera Vou trocar de tomada O que que é? Vou utilizar essa arma O que que é? O que? Eu também ouvi Mas eu tô achando que foi coisa da cabeça No olho Aí o que que é certo? Não, esse negócio deve ficar cego mesmo Se a gente jogar no olho dele Ele fica cego na hora Isso eu tenho certeza Gente, quem deixou essa porta aberta? É por isso É por isso É por isso que entra Vou pegar esse Que o outro é fetiche Nossa, sério O que que é? Vou pegar esse aqui Esse bom ar aqui O outro O outro O outro O outro é Fetiche 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 Eu acabei de ligar o negócio Ai, ai, ai Que foi isso? Ai, meu Deus Não Desliga o café Desliga o café Desliga o café Desliga o café Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Ele cabiu isso Uai, então Tem ele pelo menos Eu quero saber o que que tá atacando É quem é Quem é? Quem é? Quem? É ele Tá aí, caralho? Abre! Cadê? Ai! Tá aqui! Você vai trancar na porta? Não sei se você trancou. Ai! 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 Que isso? Que isso? Que isso? Que aquilo na mão dele? Que isso? Que isso? Que isso? Gente aqui, cadê? Isso aqui, cadê? Eu tenho que fazer um pouco pra trancar. Eu tenho que fazer uma porta pra trancar. Leva! Leva! O que ele tá fazendo, gente? O que é aquilo que ele tá... Ele tá sobrando uma coisa aqui dentro? O que ele tá fazendo isso, gente? Ele tá passando aqui por trás. Ele tá passando por trás do banheiro. Deixa eu lavar a minha mão pra ele ser quis que eu pus na mão. Porque aquele trem, aquele veneno de inseto caiu na minha mão, voou na minha mão na hora que eu fui jogar no... Gente! Para! 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 Gente, fecha aquilo. A gente tá acordado! Cara, por isso que ele falou pra gente que tá acordado, que o jogo talvez vai acontecer, igual foi o da piscina. É isso que eu tava fazendo. Ele coloca uma coisa em algum lugar. Gente, fecha. Fecha ali também. custeio tempo pra fechar aquela janela. Gente, 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 pelo amor de Deus, a porta ali tá aberta. A porta ali tá aberta, 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 a porta ali tá aberta. Segura, segura, toma. Segura, toma. Segura, toma. Segura, toma. Isso é rápido. Vai, vai, Lucas, vai. Vai, vai, vai. Iliota! Não grita, não grita, não grita, não grita com ele. Ele tentou abrir. Tranquei, tranquei. Você conseguiu trancar? Meu Deus! Ele tava indo pra lá, a gente vai abrir a janela. Mas é porque eu gritei ele, eu consegui trancar. Nossa! Ele ia ser idiota. Eu gritei ele porque eu achei que ele ia na Luiza. Não era pra eu trair ele? Ai... Gente, eu tô muito escuro. Gente, ele vai ficar rodando na casa. Cuidado, porque... Gente, vamos pensar, tem algum lugar que ele possa entrar? Ou a gente trancou tudo? Não, não tem, não tem. Não, só se ele escalar. Trancamos tudo. Agora eu falei que ele tava aqui. Nossa, a gente fez café, né? Tudo caiu. Não, cara, ele choveu tudo. Fizeram calor. Calma aí, gente. Gente, eu achei... O que que ele quer? Ele quer. A gente tá acordado. A gente tá fazendo o que que ele tá... O vidrio. Não gostei da flor. O que que era aquilo na mão dele? Eu acho que era um aspirador de pó. Não, tinha um trem grande. É a hora que ele veio. É verdade, ele tava com uma coisa... Sai, velho. Por favor. Não. 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 Não vai ficar aqui, velho. Acho que ele vai ficar ali. Aaaaaaah! Aaaaaah! Você tinha trancado aquela porra! Sentindo aí! Aaaaaah! 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 Eu tranquei, essa eu tranquei, mas debaixo eu tinha trancado, você trocou tudo, tanto que eu perguntei. Vai. Gente, eu não sei se você lembra que você vai fora da casa, né? Ai, meu Deus. Assista a frente aqui, eu não passo. Não, o problema é se ele entrar na casa agora. Vocês acham que ele está dentro da casa? Eu acho que tem chance de ter entrado. Por quê? Ele está entrando toda hora, você viu que a gente subiu? Você sabe que eu acho que a gente vai jogar alguma coisa ali embaixo para chamar ele lá para baixo. Já sei, já sei. Vamos gritar assim, ó. Corre, corre. Eu não senti essa passada aqui. Mas fecha aqui para não entrar. Faz isso aqui também. Gente, eu tenho um susto. Eu te falei, a gente joga essa garrafa aqui lá embaixo. Aí, para atrair ele. Calma que eu estou ouvindo ele. Deixa eu filmar. Joga, joga, joga. Joga lá na casinha. Pega, pega. Você vai jogar. Olha, olha. Vai, não está atraindo. Joga. Corre, corre. Corre, corre. Vamos correr. Ele passou, ele passou. Ele passou. Ele passou. Corre. Corre muito. Corre. 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 Calma, calma, calma. Ai, é por conta disso. É por conta disso. Ai. Solta. Ai. Corre. 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 De novo. Nossa, gente. Tiago, meu Deus. Como que ele vai? Ai, gente. Gente, cadê? Ele foi... Pega a lanterna, pega a lanterna, gente. Ai, pega a lanterna. Calma, aqui é a lanterna. Quem tá com o celular? Tiago. Cadê o Tiago? Tiago. Tiago. Tiago, apareci. Tiago. Ai, meu Deus. Gente, ele foi o Tiago. Meu Deus.